Olá, quarto ano. Então, vamos apanhar nosso módulo 1 em História. Vamos falar o que é sobre História? Em História vamos falar sobre Observando o Céu, Calendário Indígena e Os Indígenas e a Natureza. Vamos continuar falando sobre os povos indígenas. Então, vamos lá, História, página 246. Na página 246 nós temos Observando o Céu. A observação da constelação no céu, cujas posições mudam ao longo do ano, contribui para que muitos povos organizem suas atividades anuais. Então, Observando o Céu, a Lua, as estrelas, eles sabem a época que eles têm que plantar, a época que eles têm que pescar. Então, tudo isso é Observando o Céu. Para nós é costume seguir as constelações. Isso aí era um caso, o relato do indígena Inácio Valência, do povo tucano. Para nós é costume seguir as constelações, para medir o tempo e o que está acontecendo em cada época do ano. Por isso, nossos ancestrais observavam as constelações e diziam em que época estavam e em que época viria. E, de acordo com isso, eles sabiam o que estava acontecendo na selva com os animais, os peixes, o ômio e o rio. Quando há na selva abundância de flutas silvestres, espécies comestíveis e não comestíveis, ou animais comestíveis e não comestíveis, os peixes comestíveis e não comestíveis. Com seu conhecimento, o homem dá tratamento adequado ao território, de modo que tudo funcione em equilíbrio. Nós já falamos sobre isso. Os indígenas, os povos indígenas trabalham em harmonia com a natureza. Na página seguinte, tem um calendário indígena. Vocês vão observar, vão perceber que o calendário deles é totalmente diferente do nosso calendário. Primeiro, o que você está vendo de diferente? Ele é redondo. Vamos ver mais de perto, para ver melhor a diferença. Olha aqui. O que é um calendário? O calendário é um instrumento que utilizamos para medir a passagem do tempo, dividindo em quê? Unidades como dia, dias, meses e anos, correto? Só que essa é a forma de organizar um calendário. Os calendários indígenas, geralmente, são representados por um círculo, e divididos em ciclos, que se repetem todos os anos, com poucas variações. No caso aqui, nós temos um calendário organizado pelo povo tucano. Olha, então, dividido em ciclos. Percebam que tem uns meses, bem no cantinho, vocês vão perceber uns meses. Outubro, aí tem o tipo de frutos, o tipo de peixes, animais. Então, tudo isso aqui é um ciclo. Novembro. Então, eles estão... E esse ciclo vai se repetindo, tendo poucas alterações, poucas variações. Então, a diferença do calendário deles para o calendário nosso, eles medem realmente o tempo. Mas, diferente de nós, que eles desenham e botam o que se pode plantar, o que se pode colher, tudo nesse calendário. E o formato do calendário deles é em círculo. Correto? Na página seguinte, nós vamos completar, então, na página 248, completar as frases com constelações, calendários e natureza. Os calendários indígenas geralmente são organizados em forma circular. Então, a resposta é calendários. Na letra B, a observação dos fenômenos da natureza pode auxiliar os seres humanos a organizar o tempo. Diversos povos indígenas organizam suas atividades ao longo do ano com base na observação das constelações. Temos aqui o calendário, o relato do calendário dos tucanos. Os conhecimentos e as práticas agrícolas do povo indígena tucano estão organizados em ciclos anuais. A posição das constelações de cada época do ano é a principal referência para a percepção desses ciclos. No calendário anual do povo tucano, são destacados certos fenômenos, como o período das chuvas, as épocas de pesca e o calendário agrícola. De acordo com a época. Vocês vão circular no texto o que influencia a composição do calendário anual dos tucanos. Vocês vão circular o período das chuvas, as épocas de pesca e o calendário agrícola. Vão circular, passar uma linha em volta. E vocês vão sublinhar... O que vocês vão sublinhar? Como estão organizados os conhecimentos e as práticas agrícolas dos tucanos? Estão organizados em ciclos anuais. Vão sublinhar. A página seguinte. Hoje, indígenas e o uso da terra. Então, os povos indígenas têm um profundo respeito pela terra. Eles a consideram como uma grande mãe que os alimenta e dá vida, porque é dela que tiram todas as coisas que precisam para a sua sobrevivência física e cultural. Para dar continuidade à vida, as populações indígenas aprenderam a se relacionar com a natureza de forma respeitosa. Como eu falei? Harmoniosa. Eles utilizam uma terra por um tempo determinado, mudam-se em seguida para outros lugares para permitir que as plantas nasçam e cresçam de novo e o solo se recupere. Depois de um bom tempo, podem voltar para aquele mesmo lugar. Então, é sempre de respeito pela natureza. Como vimos no texto acima, uma das formas de respeitar a natureza é não utilizá-la de forma predatória. Assim, o que é predatória? De forma destrutiva. Assim, depois de alguns anos caçando, pescando e plantando em determinado lugar, os indígenas costumam, então, se mudar, permitindo que aquela natureza ali possa se recuperar. Então, vivendo valores. O uso não predatório, quer dizer, o uso não destrutivo que os indígenas fazem da terra, permite que o solo se recupere. Isso auxilia a preservação da natureza e as espécies nativas. Na página seguinte, As relações com a natureza. Vamos ver a seguir como os povos indígenas se relacionam com a natureza em seu dia a dia. Os rios são importantes para os povos indígenas porque as suas áreas são utilizadas para atividades diversas, como eles podem brincar, tomar banho, também se alimentar. Já as plantações que estão aqui, de alimentos dos povos indígenas, são geralmente pequenas e sem o uso de substâncias químicas. Dessa forma, o desgaste do solo é menor, os alimentos são mais saudáveis. Então, aqui é um povo indígena Iquipengues, do Mato Grosso. Os povos indígenas também praticam a caça de animais apenas para o seu sustento. Deste modo, ela não prejudica a conservação das espécies indígenas. Aqui, no caso, é o indígena Satereuamauê, da caçanda em Manaus, no Amazonas. E, por fim, a observação do céu, que é fundamental para os indígenas identificarem as épocas do ano e organizarem, por exemplo, o plantio e a colheita. Isso aqui é um indígena Calapalo observando o céu durante a noite em Querência, Mato Grosso. Na página seguinte, vocês vão escolhendo os povos indígenas retratados na página anterior e fazer um desenho mostrando como eles se relacionam com a natureza. Vamos pegar um desses desenhos aqui, que vocês mais se identificaram, e vão desenhar aqui. Correto? Então, quarto ano, vamos fechar, então, por aqui. Trabalhamos a história das páginas 246 a 251. Faço os trabalhos, capricho na letra. Ok? Até a próxima. Tchau, tchau. 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 Tchau.